Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês 5 erros super comuns em combinar acessórios Os acessórios, eles podem incrementar o look, mas ao mesmo tempo podem poluir o seu visual Então se você tá curioso pra assistir, já vai deixando o like aí pra mim também, gente Então vem comigo Música Vamos ver quem consegue adivinhar Bom, o primeiro é usar brinco grande com colar, gente Esse é um erro enorme que a gente vê muito por aí É... Fica muito poluído, gente Você não sabe se sua atenção vai pro colar, se a atenção vai pro brinco Então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Música Outro erro gravíssimo, gente É combinar demais, olha pra você ver, eu tô com uma blusa azul, um colar azul e um brinco azul Pra que tanto azul, gente? Que monocromia é essa? Não precisa, tá, gente? Sem necessidade É... mas isso vale também pra sapato, gente Combinando com bolsa, isso não usa hoje mais não, tá? Hoje você pode abusar Até que se eu tirasse O colar não ficaria tão ruim, olha pra vocês verem Com brinco azul, aliviaria um pouco o look Mas o colar eu achei que não ficou legal Tá? Então prestem bastante atenção nessa questão de brinco grande com colar grande Gente, não fica legal, não fica harmônico Gente, outra coisa Roupa bordada ou com brilho Você não deve usar acessórios grandes, tá, gente? Porque fica muito poluído Olha pra vocês verem Se eu colocar um colar aqui Vai estragar tudo Vai ficar igual uma árvore de Natal Olha isso, gente Não fica bom Fica muito excesso aqui Então é bom você sempre se atentar a isso, tá, gente? Bordado demais Brilho demais Vamos pegar mais leve no acessório Não vamos deixar tão carregado assim Porque não fica legal Não fica harmônico Não fica discreto Então o ideal aqui é colocar um brinco pequeno, tá, gente? Bordado e brilho, gente Nada de acessórios grandes Vamos colocar um equilíbrio aí no look Pra ficar algo bem legal E a gente não ficar perua, hein? Gente, então aqui vai mais uma dica É... Você analisar o estilo Antes de compor o look com o acessório Por exemplo Eu estou com essa blusa super romântica Ela tem esses bordadinhos, babadinho Flores Então é um estilo bem romântico Olha pra vocês verem como é que vai poluir o visual Eu colocando corrente Nada a ver, né, gente? Ficou pesado Fica carregado Não tem nada a ver Da mesma forma que se eu colocasse Muita pedraria Com esse bordado Ou então... Olha isso Esse colar, gente Não tem nada a ver Nada a ver Então é muito importante a gente identificar o estilo O ideal aqui é colocar um brinco bem pequenininho Bem delicado Porque eu estou com uma roupa delicada Então a imagem que eu quero passar É essa imagem de uma pessoa romântica Delicada, suave Então eu não posso colocar peças Acessórios grosseiros Então a gente deve pensar muito nisso Pra que o nosso look fique harmônico Então antes de escolher os acessórios A gente identifica o seu estilo Essa é uma dica muito importante Última dica Que é uma dica muito importante Antes de escolher o look Você também tem que saber Pra qual ambiente que você vai frequentar Onde você vai estar Se vai ser no ambiente de trabalho Uma festa Na faculdade Porque isso tudo também influencia na escolha do acessório Se fosse pra um ambiente de trabalho Algo mais formal, né? Agora, pra você que trabalha com moda Que trabalha com marketing Eu acho que é uma proposta legal Trabalhar com cores Pra você que trabalha com criança também Agora, se você trabalha no escritório Pra você chegar assim Muito alegre Com os braços de fora Eu já acho que não combina Não fica legal Deixa eu ver And even far, this is my home Oh, never let me go Oh, never let me go Agora, se você for pra uma balada à noite, é só você colocar uma jaquetinha por cima Aí você, colocando a jaquetinha por cima, você já está pronta pra balada Ou seja, é um look que você pode ir do trabalho pra uma festa sem problema Claro, se for um trabalho, né, gente, que permita que você use cores Então, assim, não deixem de identificar o ambiente pra qual vocês vão, né Pra você causar aquela boa impressão Sempre preocupe nos acessórios, na composição, nas cores Então, assim, é muito importante mesmo Se você vai a uma entrevista de emprego, gente Olha um acessório mais básico, nada que faça muito barulho Pra não te atrapalhar, né, no processo seletivo Então, assim, depende, né, de acordo com cada área É bom você dar uma pesquisadinha pra não correr o risco de errar Bom, meus amores, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo Deixe seu like aqui Se inscreva no nosso canal, tá, gente? Não esqueça de ativar o sininho Pra vocês receberem as notificações quando eu postar um vídeo Muito obrigada, gente Até o próximo vídeo Beijo Tchau, 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 tchau